A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 1 a 12 Naquele tempo Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres e anciãos da lei e anciãos usando parábolas Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe Na época da colheita ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte nos frutos da vinha Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram Trataram da mesma maneira muitos outros Batendo em uns e matando outros Restava-lhe então alguém, seu filho querido Por último ele mandou o filho até os agricultores pensando Eles respeitarão meu filho Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros Este é o herdeiro Vamos matá-lo e a herança será nossa Então agarraram o filho e o mataram e o jogaram fora da vinha O que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros Por acaso não lestes na escritura A pedra que os construtores deixaram de lado Tornou-se a pedra mais importante Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos Então os chefes dos judeus procuravam prender Jesus Pois compreenderam que havia contado a parábola para eles Porém ficaram com medo da multidão E por isso deixaram Jesus e foram-se embora Caríssimo irmão, caríssima irmã Cada geração de cristãos E a nossa está incluída Tem uma responsabilidade Cuidar da plantação de Deus Dar contas Da tarefa que nos é entregue Como fazê-lo? Com simplicidade Vivendo bem os nossos deveres cotidianos Dedicando-nos à vida da oração Ao testemunho da caridade O serviço ao próximo Na disponibilidade Na participação na vida da igreja Alimentando-nos Com a palavra de Deus Quando nós fazemos assim Estamos de verdade experimentando A força de fazer parte Desta plantação de nosso Senhor Ele nos deu uma responsabilidade Não podemos defraudá-lo É palavra de vida eterna É palavra de vida É palavra de vida É palavra de vida